digam que sim, pessoal, vamos, pensamento positivo, tá bom? Digam que fizeram, vamos para a correção, até porque eram só duas páginas, né? Era pouca coisa, coisinha leve, é 308 e 309, exatamente, Maria, muito bem, vamos lá, peguem um livro de geografia e abram na página 308, tá bem? Para a gente fazer aqui a nossa correçãozinha, tá bom? Só para a gente começar o dia de leve, começar a tarde, aliás, né? A quinta-feira é boa, por favor, o que é essa mão? É o seguinte, ó, é uma atualização do Meet e, como é que eu posso dizer? Para que ninguém fique interrompendo a pessoa quando você está falando, é como se você estivesse levantando a mão para falar, entendeu? Fulano levantou a mão, é porque fulano quer falar alguma coisa, entende? Assim, meio que, isso é um recurso para que você não atrapalhe a fala do professor, por exemplo, quando a gente estiver explicando alguma coisa, tá bem? É uma atualização interessante, mas eu acredito que o chat já resolve isso, né? Você põe a mensagem, professor, eu tenho uma dúvida, aí, beleza, a gente já vê, né? Serve como presença também? Não, porque não fica registrado o número de vezes, aliás, não fica registrado nem uma vez que você levantou a mão. Então, a presença é aqui, pelo menos na minha aula, a presença é que eu faço aqui com vocês ao vivo e a cores. Mas, todo mundo já aprendeu, né? Com certeza que sim, mas que todo mundo é rapidinho. Primeira questão, o... Sério? Primeira questão aqui. O manguezal é um dos principais ecossistemas brasileiros e também um dos mais devastados pela urbanização desordenada. Apresente duas justificativas que confirmem a importância dos manguezais como ecossistema. ecossistema? Pode sim, Raiz. Sim, Maria, é porque assim, ó. Meio que a gente já fez essa daqui, a gente já corrigiu até, né? Mas o que eu tô levando em consideração aqui é as pessoas que não estavam presentes na aula e, via de regra, o que a gente tem registrado lá no Google Sala de Aula e a atividade 308 e 309 para entregar hoje. Então, a correção tem que ser feita hoje. É só uma... Só seguir o roteiro que eu tô fazendo, tá bem? Por isso. Pode falar, Raiz. Bessário para diversas espécies animais, principalmente aves, peixes, crustáceos e molusco. O manguezal é fundamental para a vida marinha. Bom, olha só, tá até um pouco diferente da que eu tinha colocado aqui, mas tá dentro da ideia correta, tá? Muito bom. Fiz igual da Raíssa. Muito bom, muito bom. Página 308, tá? Para quem chegou agora. Segunda questão. Descreva as principais características da formação vegetal apresentada. Vamos lá, quem não fez. Pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui o chefe. Se a minha colocou alguma coisa ou não. Então, vamos lá. A2 aí, deixa eu ver aqui, ó. Quase quebra o teclado agora. Tá, ok. Vegetação típica de clima subtropical é arbórea, podendo chegar até 30 metros de altura. A diversidade de espécies vegetais é pequena, apresentando homogeneidade. Terceira questão. Identifique nominalmente as formações vegetais brasileiras indicadas no mapa abaixo, respectivamente, pelas letras A e B. É o item... Item E. Muito bem. Terceira questão, item E. Para quem não fez, a hora da correção é agora, tá? A hora de pegar as respostas é agora. Quarta questão. A figura abaixa representa a distribuição geográfica dos biomas no território brasileiro, segundo o IBGE, dados de 2006. Assinale a alternativa que associa corretamente o espaço enumerado no mapa aos biomas correspondentes. Quarta questão, item E. Só a maioria que fez, pessoal. Cadê os demais? Cadê os demais? Tem app, pessoal. Tem app, tá bem? É... Como é que é? Tem app, tá bem? É 2K, tinga. 6, os pampas. E 5, pantanal. Tá bem? Quarta questão, item E. 4, 3. 4, 4. 4. E a quinta questão, facinho, né? Utilizando os conhecimentos produzidos neste cenário, explique o que é o domínio morfo-climático. Aqui também estava facinho, a gente já havia até feito. Possui o espaço enumerado. Isso. Exatamente. Ótimo. Muito bom. Fantástico. Muito bom, pessoal. Muito bem. Sem muitas dificuldades, né? Bom, vamos para... Agora que a gente já corrigiu, né? Vamos para a frequência. Tá bem? Deixa eu começar aqui pelo B, tá bem? Onde está Adriele? Nossa presente. Ana Beatriz de Oliveira. Luberta Luiz Rodrigues. Estão presentes, né? Cecília. Cecília. Não. Geis Lânia. Ana Geis Lânia. Também não. Ana Patrícia está presente. Bernadette. Também está presente. Diego. Laís também está. Pablo. Cadê o Pablo? Está por aqui? Parece que não. É... Raimony e Raíssa estão presentes. Cadê o Walter? O Walter não está presente. Nem o Paulo Vitor. Ok. Luar. Alan. Alan. Alan está presente? Alan. Não. Walter está fazendo café. Interessante, ó. Ana Cigeli. Também não. Ana Gabrieli está presente. Wesley. Wesley não está. Nem a Ariely. Ligna está presente. Gabriel Ribeiro. Giovana. Isabela Evely está presente. João Mariano. Cadê o Mariano, rapaz? Está sumido. Rogério Filho. É... Reinal. Júlia está presente. A Lara Isabelle está presente. Larissa. Larissa também não está. Maria Barreto. Maria Clara estava presente. Está aqui. Viela está presente. Maria Gabriele. Não está presente. Maria Isabelle. A Gabriela Castelo aqui. Maria Iannara. Vem, professor. Vamos ver o que tem no erro aqui. Maria Iannara. E o Ricardo. Pronto. Cadê o Walter? Chegou? Já passou o café? Não. Não chegou ainda. Que bem. Bom, agora vamos para a 310, né? Proteção ambiental no Brasil. Bora lá. Devido à diversidade de paisagens do imenso território brasileiro e ao rápido crescimento econômico baseado na produção agrícola e exploração de minérios, existe a necessidade de preservação e conservação de partes dos biomas, aliás, dos biomas, por meio da implementação de leis com ordenamento das áreas que serão mantidas seguras da exploração econômica predatória. Deixa eu ver um negócio aqui nesse documento. É, sétimo ano, geografia, tá, ok, beleza. Desde o início do século XX, as autoridades brasileiras discutem como preservar ou conservar áreas de florestas, mas essa discussão, desde aquela época, sempre tem em primeiros planos interesses econômicos. E vêem nessas regiões possibilidades de desenvolvimento e geração de riquezas para o Brasil. No entanto, a custa da degradação de imensas áreas dos biomas, os lucros, aliás, os lucros verdadeiros da exploração dos recursos naturais, servem a pequenos grupos, que, na verdade, não tem como objetivo desenvolver as regiões exploradas, concedendo vantagens às populações locais. Resumindo aqui, a discussão ambiental, se dá da seguinte maneira. Temos áreas que sabemos que precisam ser preservadas, porém, essas áreas podem ser exploradas por N pessoas. O que é que acontece? Essas pessoas querem preservar essas áreas, como, por exemplo, os ruralistas, para, sim, claro, promover os seus negócios, a agricultura, por exemplo. Eu explico já, eu requer. E, assim, nós temos a seguinte questão. O que é que vale mais? O lucro que essa pessoa, esse empresário, esse pequeno grupo vai ter, ou o bem maior da natureza? Aqui a gente tem uma questão que a gente sabe que o que vale mais é o bem maior, no caso, o bem coletivo, a preservação da natureza. Mas é uma pena que a gente vive numa sociedade capitalista, não é uma pena até sempre o ponto. E, sim, minha mãozinha, como a Maria falou, é como se a gente estivesse aqui numa sala de aula mesmo, tá? Uma sala de aula presencial, e você está com uma dúvida, você não levanta a mão, né? Do mesmo jeito aqui. Entendeu? Por exemplo, agora, não tem ninguém com a mão levantada. Deixa eu colocar logo a presença aqui do Walton. Inclusive, não, deixa eu falar. Com a criação da primeira reserva florestal, só para vocês saberem, tá? A gente está na página 310, estamos no terceiro parágrafo, tá bem? Com a criação da primeira reserva florestal no antigo território do Acre, em 1911, do Serviço Florestal Brasileiro, aliás, do Serviço Florestal do Brasil, em 1921, e do Código Florestal, em 1934, o Brasil, que ainda era um país totalmente agrícola, passou a regular o uso das florestas, por força da lei. É porque o brasileiro é assim, se não tiver uma lei proibindo tal coisa, ele vai lá e faz mesmo. Já pensou se não tivesse a lei seca? O Brasil já tinha acabado só em acidente de trânsito. Devido à aposta dos governantes brasileiros na industrialização, na década de 1930, a perda da força do setor agrícola, as discussões sobre as áreas florestais, não tiveram maiores repercussões. A construção da capital Brasília e de rodovias, na década de 50, trouxe novamente à tona essas discussões, pois inúmeras áreas virgens do Cerrado passaram a ser ocupadas, devido a um acelerado processo de migração rumo ao centro-oeste, que era, naquele momento, uma fronteira a ser vencida para o desenvolvimento do Brasil. Esse processo ganhou força com o governo militar, da ditadura militar, que criou projetos de expansão das fronteiras agropecuárias e a exploração extrativista de madeira e de minérios em direção à floresta amazônica, ao norte, que provocaram impactos desastrosos para o bioma e, claro, para os indígenas. Não é à toa que a gente nota também essa discussão entre as reservas indígenas, porque o índio, os índios, aliás, são pessoas que procuram viver em harmonia com a natureza. Eles não desmatam, pelo menos não como o... como que eu posso dizer? Eles não desmatam como esse serviço agrícola, desmata. Eles não desmatam para criar grandes áreas de cultivo, até porque eles cultivam apenas o que eles precisam para sobreviver. Principalmente na época de eleições, em 2018, a gente viu muito discurso anti-indigenista. Continuando. A gente pode até pular esse restinho aqui, para a gente avançar aqui. Vamos para a página 311, tá? O resto aqui é muita coisa que a gente já sabe. Página 311, aqui abaixo da foto aqui da rodovia transamazônica. Atualmente, temos 12 categorias de unidades de conservação no Brasil, compondo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, divididas em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Os termos e definições utilizados para classificar e diferenciar as unidades de conservação estão de acordo com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Unidade de conservação. Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente, instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites, aliás, definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. As unidades de proteção integral são unidades de conservação que não permitem exploração econômica nenhuma. Pois tem como objetivo a preservação da fauna e da flora, tem suas características mais originais possíveis, até porque qualquer interferência do homem e malê iria alterar as características, iria alterar a vida dos animais e das plantas. Só é permitida a entrada de pesquisadores autorizados por órgãos competentes, como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Cada uma dessas unidades tem características próprias. Por isso, são divididas em estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Recorremos à lei do SNUC para definirmos unidades de proteção integral e cada uma das suas divisões. Unidades de proteção integral. O que é que é isso? Manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá bem. Admitindo, admitido, aliás, apenas o uso indireto de seus atributos naturais. Gente, respondo aqui uma coisa. Não, não, deixa eu ir para lá. Deu certo aqui. Era no documento do livro aqui, mas deu certo. Quem é Alda Maria mesmo, hein? Só para eu saber aqui, no diário, é a Lara, né? Lara, cadê? Eu juro que eu não tinha colocado a presença dela, porque só tinha visto o nome Alda Maria aqui, não sabia quem era. A gente está na página 312, tá, Riquelme? Preservação, conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. O manejo sobre qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Uso indireto. Aquele que não envolve o consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. As unidades de proteção integral são estação ecológica, como a gente viu aqui, que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Reserva biológica tem como objetivo a preservação e, aliás, tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites. Sem interferência humana, direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperação, aliás, para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Pergunta que é biota. é o conjunto de todos os seres vivos de uma região. Exatamente. Agora diz uma coisa, essa informação tem no livro aí? Maria? Tem no livro, professor. Aonde? Página 319. Página 319? Ah! Então, você já avançou um pouquinho, né? Mas tudo bem. A biota, a gente pode resumir como está aí no livro, né? Mas a gente também viu no Google, foi, Walter. Vocês são demais, vocês não deixam escapar nada, viu? Nossa senhora. Conjunto de seres vivos de uma determinada região, a gente também pode definir essa região como um ambiente, tá? E também, a biota, a gente tem esse conjunto de seres vivos em um determinado local por um determinado período, se nós formos avaliar os processos de migração dos animais, tá bem? Então, a gente também pode avaliar a biota pelo período. Aqui, a sala dos sabidinhos. Pois é, eu tô vendo. O Google chega, canta, né? Vamos lá, continuando. Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recriação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de beleza cênica. Refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para existência ou reprodução de espécies ou comunidade de flora local e da fauna residente ou migratória, tá bem? Essa parte da migração aqui também é interessante quando formos definir o que é a Siri é burra a Siri também ajuda muito a Siri ah tá quer dizer um pouco vamos lá não esses assistentes de voz são a graça outro dia eu ativei minha assistente de voz sem querer né e ela perguntou no que posso ajudar e eu falei desse jeito eu quero dinheiro sabe o que foi que ela respondeu ela disse desse jeito nem bolso eu tenho se quiser eu te digo onde fica um banco é um assistente dessa meu Deus é demais bom vamos continuar as unidades de uso sustentável as unidades de uso sustentável tem objetivos conservacionistas aliando o uso racional planejado e cuidadoso com exploração econômica e geração de renda para famílias ou empresas instaladas nessas áreas de conservação a permissão de exploração a permissão de exploração é regulada pelos órgãos responsáveis desde que obedeçam aos princípios desse tipo de unidade as unidades de uso sustentável são áreas de proteção ambiental área de relevante interesse ecológico floresta nacional reserva extrativista reserva de fauna reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural de acordo com a lei 9.985 que regulamenta as unidades de conservação tem-se a definição em unidades de uso sustentável dois pontinhos que saiu no chat ah tá vocês ainda estão dentro da minha assistente é uma graça viu a definição das unidades de uso sustentável uso sustentável exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma sustentável justa e economicamente viável objetivo básico das unidades de uso sustentável compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais conservação da natureza o manejo humano aliás o manejo do uso humano da natureza compreendendo a preservação a manutenção a utilização sustentável a restauração e a recuperação do ambiente natural para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis as atuais gerações mantendo os mantendo aliás seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral essa parte de conservação da natureza é a principal que todos os governos deveriam se atentar a gente está agora na 315 tá a gente leu conservação da natureza e agora a gente vai para recurso ambiental aqui na 315 eu estou explicando que essa parte de conservação da natureza é o principal porque a gente entende que conserva-se hoje para as gerações futuras conserva-se hoje não para que se aproveite mês que vem ou se aproveite semana que vem conserva-se a natureza o meio ambiente hoje para os filhos dessa nossa geração para os netos da nossa geração então é meio que você deixar um espaço que seja propício à vida para que as suas próximas gerações para que a sua descendência tenha condições de viver nesse planeta não é à toa que quase todos os filmes aliás todos os filmes que falam de fim do mundo por meio da mão do homem mostram o mesmo cenário no planeta terra onde se tornou impossível de se viver onde o solo é improdutivo o solo é infértil no caso onde o ar é irrespirável você vê que as condições desses filmes aliás nesses filmes mostram as condições do planeta terra como sendo totalmente inabitáveis porque agora sim eu vou filosofar vamos parar para pensar um pouquinho nós estamos aqui olha localizados certo? planeta terra num determinado ponto do sistema solar ok se a terra fosse o planeta da frente certo? não teria condições dos seres humanos viverem lá seria muito quente se a terra fosse o planeta de trás também não teria condições de viver lá seria muito frio nós estamos no ponto exato do sistema solar de uma galáxia que tem 100 mil anos-luz de distância né? ou seja 100 mil vezes 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros e nós estamos na localização exata com um planeta pequenininho ali algo em torno de 120 mil então é um aliás 120 não 120 é um planeta pequeno demais o planeta é muito pequeno e está no ponto exato no ponto perfeito para que haja vida aliás para que pelo menos haja a vida humana como nós conhecemos hoje né? claro que se você for imaginar é o universo inteiro 120 não perdoem é 12 mil de alguma coisa eu confundi o número é 12 mil 742 120 é um absurdo estamos pegando o diâmetro até temos 12 mil quilômetros de diâmetro para vocês terem uma ideia a gente tem tempo ainda na distância que há entre a Terra e a Lua cabem todos os planetas do Sistema Solar a Lua não está perto da gente como a gente imagina aqui olha cabe Vênus Marte Júpiter Urano Saturno cabe em todos os planetas nessa distância aqui entre Terra e Lua cabe em todos os planetas imagina a nossa distância agora a gente começa a ter uma noção da dimensão do Sistema Solar é gigantesco agora a gente começa a ter uma noção da dimensão da galáxia da galáxia em que a gente vive da Via Láctea então não é brincadeira a gente está no ponto exato para a vida e nós somos exatamente as criaturas que estão matando esse planeta tão maravilhoso que é o berço da vida humana agora você imagina o seguinte como é que a gente mora aqui nesse local e a gente está fazendo por onde esse local morrer pensando em uma escapatória em Marte ou em outro sistema solar ou em um exoplaneta longe não sei aonde que se localiza em outra galáxia que se localiza a não sei quantos milhares de anos luz de distância daqui um ano luz equivale um ano luz é a distância percorrida pela luz no período de um ano essa distância é de nove trilhões e quinhentos bilhões de quilômetros nove trilhões de quilômetros nossa é muita coisa tipo tem um exoplaneta parecido com a terra que está a cinquenta anos luz daqui é chave diamante mas o segundo é um segundo lá vamos continuar aqui recurso ambiental atmosfera em águas interiores superficiais e subterrâneas os estuários o mar territorial o solo o subsolo os elementos da biosfera a fauna e a flora uso direto aliás aquele que envolve coleta e uso comercial ou não dos recursos naturais extrativismo sistema de exploração baseado na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis as unidades de uso sustentável são área de proteção ambiental é uma área em geral extensa com certo grau de ocupação humana dotada de atributos adióticos bióticos estéticos ou culturais especiais aliás especialmente importantes para a qualidade de vida e bem-estar das populações humanas e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais só para não parecer muito radical tá não é que o ser humano não deva fazer uso da matéria da cara não uma senhora aqui a cara aqui ó tá vendo só como eu estava falando não é que eu estou sendo radical demais e esteja dizendo o ser humano não deve produzir energia elétrica agora não está somente o ser humano não deve produzir certo tipo de material não deve fazer certo tipo de exploração não é isso claro que deve né mas a questão é fazer essa exploração essa geração de determinado recurso de maneira abusiva de maneira a degradar o planeta e isso não é interessante é só uma perguntinha depois que eu fiz a frequência chegou mais alguém Letícia Oliveira é quem chegou Alan aqui chegou Alan e Letícia Oliveira é quem claro mas é conta demais é que você usa Maria Gabriele a gente falando nisso quem é Gabriele desculpa se eu não pronunciar correto Margot no Instagram é a Maria é a Maria Gabriele ou é a Ana Gabriele é a Maria entregou-se né tá bem a área de relevante interesse ecológico só pra gente encerrar só três minutinhos uma área em geral de pequena extensão com pouca ou nenhuma ocupação humana com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza Floresta é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas a reserva extrativista o nome já é meio que auto-explicativo é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais cuja subsistência baseia-se no extrativismo hora a hora e completamente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da unidade bom a gente vai ficar com essas próximas atividades que eu vou passar aqui tudo sobre isso que a gente acabou de ler também para a próxima terça-feira também então fica aí sexta sábado domingo e segunda né se bem que eu não gosto muito de contar com sábado e domingo bem hora da tristeza acabou a aula aqui a gente só se vê amanhã eu tenho uma leve impressão de que eu dou menos aula nessa turma aqui porque a gente se vê pouquinho né principalmente porque não tem aula aqui na quarta-feira bom eu vou ficar por aqui tá a gente se vê a gente se fala qualquer dúvida vocês podem me chamar também que eu tiro as dúvidas de vocês tá bom eu vou ficar por aqui até mais pessoal um abraço tchau tchau tchau